E aí, lembradores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez eu estou aqui no bairro da Consolação, aqui no centro de São Paulo. Atrás de mim tem um ícone, estou falando aqui da cultura artística. Uma união de artistas que aconteceu no início do século XX para realizar saraus musicais, com nomes muito famosos da nossa cultura nacional. Infelizmente, ele pegou fogo em 2008. E desde 2008, ele passa por um processo de restauro e reforma com muita ajuda, muita força de trabalho. Finalmente saiu. Aqui a gente está vendo também o mural do Di Cavalcante. É um dos maiores murais da América Latina, feita por um artista, que graças às portas Corta Fogo não foi dessa de arrasta para cima. Antes da gente começar esse tour, eu já vou pedir para você dar like nesse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, também vou pedir para você acionar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Então, bora comigo nessa tour? Bom, aqui onde a gente está é o Salão Hall de entrada, né? Desde o incêndio que aconteceu em 2008, que aconteceu daqui para lá. As portas Corta Fogo impediram que o fogo atravessasse para cá, o que fez com que tanto o painel quanto essa área ficasse preservada o máximo possível. Então, vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Aqui está muito do projeto original do Rino Leve, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Os pilares, né, de vidrotil, que são originais, estavam recobertos por uma camada de papelão e pintados. O piso, ele também era de vidrotil, só que a fábrica não existe mais, né? Então, foi feito um granilite azul aqui, né? Para poder compor. As cores, né, vão muito de acordo com o que o próprio arquiteto tinha proposto, né? De acordo com o painel de Cavalcante, que eu mostrei para vocês lá fora. E muita coisa foi modificada. Aqui está ainda, né, tudo um pouco em obra. Aqui vai ser um café, né, que eles estão fazendo obras aqui. Vou mostrar bem rápido para vocês. Aí tem uma parte lá em cima que eu vou mostrar depois, né? Aqui, como eu disse para vocês, é o hall de entrada, né? O vidrotil original. E esses tacos aqui também são originais, ó. Vocês vão ver muito deles, né? É muito dele ainda, né, espalhado por aí. Temos aqui a bilheteria. E, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a entrada do auditório para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui as maçanetas, coisa bonita. Legal, né? Então, vamos lá. Deixa eu... Ó, aqui nós temos a ante-sala, né? Olha lá, com luz de presença. Eu acho que é nessa aqui. Estou ligeiramente perdido. Aí... E aí entramos... No auditório. Esse auditório não é original, né? Do projeto. Mas acho que ele foi inserido no projeto nos anos 80, né? Como ele passou por muitas reformas. Então, ele acabou sendo criado nessa sala, esse auditório. Aqui vai ser utilizado para alguns concertos. Existe uma loja que está sendo feita aqui na fachada, né? Na fachada, ó. Na fachada mesmo ali, né? Uma livraria, a Megafauna. E aqui também vai ser utilizado para fazer alguns eventos deles. Então, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como ficou. O projeto assim é impecável, né? Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Nada como um assoalho novo, né? Ó, vou subir aqui pela escada para vocês verem. Olha aqui. Estofados novos. Tudo novinho. Tinindo. Muito bom, né? Ó, uma vista subindo de novo. Como eu disse para vocês, a inauguração é no dia 25 de agosto. Provavelmente esse vídeo está indo já ao ar depois dessa data. Vamos sair aqui novamente. E agora sim, ó. Como eu mostrei para vocês, ó. Ali o auditório. O atro eu mostrei para vocês bem pouquinho, que é onde vai ser o bar. Aqui, ó. A gente tem áreas técnicas, né? Aqui de... Ah, de entrada de equipamentos, né? Eles têm... A cultura artística sempre foi muito voltada para a música, né? Nasceu. Né? Um projeto... Sarau, os musicais, né? Oswald de Andrade, os modernistas. Agora, aqui é onde a gente está, no segundo piso. Um mezanino, na verdade. Que ele remete totalmente ao original. Vou tentar posicionar aqui. E mostrar uma foto dos anos 50. Pelo menos aqui, ó. Essa foto mostra o mobiliário. Que era dos anos 50. Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui não é original. Dos anos 50. Mas é uma releitura. Né? Vou colocar aqui, ó. O nome da marca que fez essas versões novas. A versão antiga era do escritório da Lina Bovardi. A única coisa que não é igual ao original. É o sofá que tinha na época. Mas esse desenho é o desenho do Rino Leve. Né? De um sofá dele. Que foi inserido aqui. O taco é original. Olha que beleza, né? É isso que eu falo. Quando você faz um acabamento bem feito. Tudo dá para ser bem restaurado, né? Aí aqui a gente tem o uso muito da cor verde. Né? Maravilhoso. Maravilhoso. Lá embaixo o azul. Aqui o verde. Ó, eu vou mostrar aqui mais bem iluminado. Aqui o que vocês já conseguem ver é parte da plateia, né? Do principal da sala de concerto, né? Aqui vocês estão vendo as principais janelas. Esses cachilhos são todos originais dos anos 50, né? Ó, vou mostrar bem aqui de perto. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar. Fica bem contra a luz, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o melhor aqui. Ó. Olha aqui o puxador. Os cachilhos todos restaurados, né? Olha, é muito legal poder entrar num lugar que foi totalmente renovado. Tá com cheirinho de novo. Algo que remete tanto ao passado, né? Estamos falando de 1950. Estamos falando aí de 70 anos. Aqui, banheiros, né? Estou entrando aqui num lugar também. Aqui provavelmente vão ser áreas para... Para a exposição, né? Algumas artes, né? Que tinham aqui que vão voltar. Ó, aqui, por exemplo, está dizendo bem, ó. Que agora o acervo da cultura artística chama-se Esther Mesquita. Em homenagem à gestora mais icônica. Que foi diretora de 1933 a 1961. Muito legal. Aqui uma foto. Uma foto, né? Dela, na verdade, uma pintura. E vamos seguir aqui, ó. Olha, é um privilégio poder estar aqui, né? Vendo aqui todo esse trabalho que foi feito aqui. É... A Bárbara, né? Que me recebeu aqui. Foi muito solista. E agora aqui é onde nós vamos entrar no principal lugar, né? Ó. Então aqui é a entrada. E agora a gente vai entrar. Tá vendo? Não me perdi. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês já começam a ver, né? A cor amarela. E aqui, ó. Nós vamos entrar... Na plateia central. E aqui, ó. Óbvio, né? Se você for pra lá. Você vai estar no número ímpar. E agora aqui... Vamos entrar. Vou ficar aqui pra baixo primeiro. Aqui vocês estão vendo o... O piso, né? Que foi colocado. E agora eu vou mostrar pra vocês a visão... Do principal. Aham. Dá pra ver, né? Que os últimos detalhes estão sendo feitos, né? Estão terminando de pintar. Mas aqui tá o principal, ó. Aqui tem todo um desenho, né? Quero mostrar os detalhes pra vocês. Deixa eu vir por aqui. Aqui os assentos... Deixa eu vir. Aqui o palco. Aí já se dá em fazer. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Vou mandar um pouquinho aqui As informações que eu fui recebendo aqui Do primeiro tour que eu fiz Antes de começar a gravar Vou colocar as informações para vocês De todo esse projeto De quem trabalhou aqui em cada detalhe Aqui a gente tem esse mural ripado Que parece uma partitura Lembra uma partitura A inspiração é essa Talvez esteja um pouco escuro Deixa eu mandar aqui mais próximo Deixa eu chegar mais próximo Acho que talvez dê para ver melhor Aqui você está vendo Tem todo um friso Todo muito bem trabalhado Mas eu vou mostrar para vocês Um detalhe maior Melhor Isso aqui Então aqui Quem está se apresentando aqui Vê isso Mostrei aqui esse mural todo Mas olha que legal Vamos ver se eu consigo Aqui a gente tem uma porta mimetizada Aqui toda Trabalhada para a parte acústica E essa parte onde a gente está agora Vou mostrar para vocês É uma parte bem de staff mesmo Aqui você já vem pela mudança do piso Tem esse piso Tem esse piso Tem esse piso Mais um sintetício líquido Emborrachado Exatamente para que Possa ter a circulação aqui De um piano Entrando aqui por exemplo Um piano que entra aqui E vai para lá Aqui nesse armário Aqui como eu mostrei para vocês Tem cortinas dentro Que ajudam a melhorar a acústica E aqui eu vou continuar mostrando para vocês Toda essa parte aqui de staff Aqui dá para ver Cadeiras Para compor Sinfônicas Que vem tocar Ali tem uma parte de Da organização mesmo Que vocês podem ver ali Uma casinha de vidro Provavelmente Uma parte de monitoramento Ali do palco principal E é muito legal Agora A gente vai atravessar Bastante disso aqui Para poder chegar Até o lugar onde estávamos Opa Saí por aqui Nem sei se Era aqui o lugar Aqui mostrando mais uma vez O principal E agora Vamos sair Aqui portas Antipânico Aí novamente A gente está aqui Na área de acesso E nós vamos sair Mais uma vez Agora aqui Já numa ala mais nova Né? Aqui mesmo Por exemplo É uma área bem de staff Onde tem camarim Aqui a gente tem camarim Aqui vai ter sofá Vai ter imobiliário Aqui a mesma coisa Né? Imaginar que Você percebe Que quando muda o piso Né? Aqui ó Você vê O piso de madeira E esse piso Né? Cementício emborrachado Não sei dizer Exatamente porque Aqui é uma área Né? Que realmente passa Né? Aqui você sai direto No No palco E aqui Um enorme Elevador de serviço Né? Para transportar piano Coisas pesadas Bom Falei da parte do staff Né? Aqui tem elevadores De acesso Que eu acho que mostra bem O que tem em cada lugar Né? Aqui o primeiro andar Né? Segundo andar Primeiro andar E térreo Que foi onde eu mostrei Né? Aqui tem o foyer O auditório O átrio Com bares sanitários Aí a livraria Tudo lá, né? Tudo certinho aqui Para ninguém se perder Né? Muito legal E aqui Uma porta de emergência Que dá acesso Às escadas Olha Até as escadas São maravilhosas Né? Olha a cor Né? Esse amarelinho Beige Né? Ficou muito bom Aqui também Eu piso No granelite Ó Vamos subir mais um aqui Vamos ver Onde que a gente vai Aparecer aqui Ó É uma área Muito igual Exatamente porque aqui É o acesso À parte superior Tá vendo? Tudo parece bastante labiríntico Mas dá pra entender Certo? Exato Aqui A gente sai na parte superior Quero mostrar pra vocês Aqui Aqui Tá, então vamos sair de novo Veja, é o mesmo corredor Aqui é uma área que vai ser utilizada para ensaios, né, são cursos que vão ser oferecidos aqui E a gente vai chegar aqui na área do átrio Vamos dar uma olhada Aí sim, ó Aqui é uma área totalmente nova, né, que dá vista para a Rússia Aí aqui tem essas tapeçarias maravilhosas, né, do átrio Que aqui embaixo é onde tá o café Veja, é belíssimo, né A tapeçaria também foi feita, né, pela mesma arquiteta que fez as artes ali da... Da sala principal, né E aqui tem essa vista muito legal aqui da Praça Roosevelt Quem se lembra, né, quem é mais das antigas vai saber que aqui nessa área onde agora é uma rotatória Funcionava um bar que chamava Kilt Que foi demolido exatamente para poder dar a área, né, para essa área nova Aqui embaixo, né, tá sendo feita as obras do café que eu mostrei para vocês Tem uma área mais embaixo ainda, né, ó Aqui, né, que também dá a mesma vista Mas aqui eu acho que dá para ver bem essa tapeçaria toda que é maravilhosa De dia, é... não se vê lá de fora, aqui dentro E de noite acontece exatamente ao contrário, né A iluminação daqui mostra o interior para quem tá lá do lado de fora Fantástico, né Olha, vamos ver aqui, ó Olha, eu acho que aqui também dá para uma área... exato, ó Todas dão para o balcão, tá vendo? Então, todos dão... sempre para... para... exatamente, ó Vou aproveitar aqui essa área externa, né, de entrada Com todo esse restauro feito, com os cachilhos, as... os pilares com os vidrotil, né Para poder falar que a obra ficou maravilhosa Arquitetonicamente falando, é muito bom ter esse teatro novamente aqui para São Paulo Mas eu acho que o melhor de tudo é ter a cultura artística de volta à cena paulistana Podendo receber aqui os eventos culturais, musicais que sempre tiveram E... com todo esse prestígio de uma obra recém-inaugurada Aqui no Arquitetura Esquecida eu gosto muito de fazer esse tipo de tour Principalmente quando ainda vai inaugurar, então é um privilégio poder vir aqui Fazer essa volta aqui e mostrar para vocês Se você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui no Arquitetura Esquecida É possível ajudar, apoiar, através do Apoia.se Vou deixar o link aqui na descrição Você também pode pingar lá um Pix para fazer uma ajuda esporádica Mas o principal, que é de graça, é você dar like nesse vídeo É você se inscrever no canal E a gente vai se ver no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho